FAKE 77196 tentação de gravar como fazer um anel que voa parte 1 Fala ai pessoal, beleza? Nossa Branca aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou tentar fazer um anel que voa Sim, um anel que voa, que permite a gente voar pelos céus a base de glowstone ou redstone O que que eu vou... Um minuto O que que tem diamante ai? O diamante tem que ficar aqui Opa Beleza pessoal, o que que a gente vai precisar então? Um bloco de diamante A gente vai precisar de um bloco de diamante E vamos precisar de muito carvão, pera ai, deixa eu ver, carvão sim, carvão Eu vou precisar também de carvão derretido né Pessoal, fiz um update nas minhas maquinas que depois vocês vão ver Beleza, deixa eu pegar a minha pedra filosofal aqui Achei Tá, eu vou usar ela pra fazer isso aqui Que serve pra fazer isso aqui Ah, não vai dar, foda-se Tá, vou multiplicar essa porra Então pessoal, eu vou estar utilizando o blaze hood Pra fazer o que eu quero né Eu preciso Um, dois, três, quatro Beleza, eu vou precisar Disso aqui, olha Vou precisar de oito desse bagulho aqui Então o que eu vou fazer Põe as blaze hoods aqui E ela faz todo o resto Basicamente Ah, deixa eu pôr esse aqui também Beleza Deixa eu deixar esse aqui aqui Porque o bagulho é muito importante E agora eu vou vir aqui, olha Vou vir aqui e matar mais blaze Até eu conseguir O tanto que eu preciso Né Pegando o Fulmer Ah meu Deus E aí, eu vou fazer desse jeito Dessa forma É a minha única saída Eu acho Né Cadê? Tem mais um Morre Nossa, tem mais dois Beleza Tá, acabou, né Ei, que safado Acabas escondendo Tá, agora vamos esperar mais um pouquinho Ui! Acabou todo mundo aqui, mano Ih, fugiu um Vai, 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 vai 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 que escapou Tá, chega Vamos Aqui por Agora aqui Tá Pra fazer Eu vou precisar de quatro, né Então, deixa eu pôr tudo isso aqui Tá, pera aí Ó Vamos ver Oito Oito Vezes quatro Vezes quatro É igual a trinta e Vou precisar de meio pack, velho Meu Deus Tá, meio pack é trinta e dois, né Tá Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Beleza Agora Tem um Um pouco mais, né Ó Vamos precisar de quatro blocos de diamante Tá, eu vou pegar então, ó Uma coisa que a gente não vai usar nunca É esses rubis aqui Quatro desses Oito desses já formam um diamante Então Vou mandar pra um bicho isso aqui Nove mais nove Dezoito Dezoito mais dezoito Vinte Trinta e dois também Vamos precisar de trinta e dois É... bagulho desse Puta que pariu Ah, pessoal Vou ensinar pra vocês Uma forma de Pegar muita Experiência Pegar muito Muita matéria, né Que é meio que um bug Só deixa eu Converter esse safio aqui Beleza O que a gente faz? A gente pega um blaze hood Não, pera aí Não, calma aí A gente pega um blaze hood Dois Pega dois blaze hood Aqui, ó Beleza E deixa eu sumir com isso aqui E ponho um No... Masserator Vai fazer cinco Aí a gente vem aqui E põe o blaze hood aqui Vai dar zero Vai dar nenhum, tá? E ponho Isso aqui aqui Vai dar um Eu vou fazer de novo, ó Tenho cinco Eu vou pôr os quatro aqui dentro Olha lá Fez vinte Não Vinte, exato Aí a gente põe uns vinte aqui E põe a blaze hood ali Não dá muito mais Certo? Aí a gente vai... Fica fazendo isso Né? Ó, deu cinquenta Aí a gente põe aqui E põe a blaze hood aqui Vai dar o dobro Ó, deu quase triplo ainda Aí a gente fica fazendo isso Ó lá, deu quase dois packs, meu Aí a gente põe aqui de novo E... Deu um pack de blaze hood Aí a gente fica fazendo isso E vai dar meio que bagulho infinito, tá ligado? Coloquei sem querer uma blaze hood também A blaze hood também, então... Tipo... Peraí Peraí, isso aqui não é aqui Caramba Só deixa eu guardar isso aqui, pessoal Enfim Aquele... Um pack de coisa... Deu tudo isso aqui Olha o tanto que vai dar de... Blaze hood Quase dois packs, certo? Aí a gente coloca os diamantes aqui Ah, e tinha mais essa aqui também, né? Deixa eu pôr aqui também Ó o tanto de diamante que deu Basicamente deu quase um pack de diamante, né? Ou seja... É um bug... Provavelmente, né? Aí a gente fica repetindo Fazendo esse processo rapidamente E tal E a gente consegue tudo o que a gente quer Aqui eu vou fazer logo então Os quatro negócios Um desses quatro 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 Pronto Quatro blocos de diamante Com... Quatro dark mothers Sobrou uma ainda E vinte diamantes A gente guarda aqui Tô com um pack já de diamante Agora eu vou precisar de... Isso aqui Vou precisar também... É... Ah, sim Oito irons Eu acho... Se eu não me engano é assim que se faz o bagulho Não, não é assim Deixa eu ver É Iron Band É isso aqui, ó Ah, é um balde de lava Beleza Acho que eu vou arrumar lava Isso eu não sei Isso sim eu não sei Vou tipo a água aqui Apertar... Ah, tem um bagulho de lava pra cá, garoto Maravilha Olha isso, olha zumbido Vocês viram como é que é fácil fazer agora o Dark Matter, cara? Eu acho que... Nas próximas versões eles já atualizaram isso Sai! Ai! Acho que eles já... Deixa eu matar essa galinha também Acho que já atualizaram isso Porque é meio óbvio isso, né? Olha que número de pena que eu peguei 16 Só nisso eu peguei 16, pena Tá, deixa eu pôr agora então Isso aqui Olha isso aqui antes, né? Ah não, não tava com 16 não Foi menos Ignora ainda Aí põe isso aqui aqui E isso aqui aqui Opa Contrário Fizemos Esse anel Aí a gente pode fazer Ou esse DEM Block E faz a DEM Fornance Eu acho que vou fazer isso Anel que voa é meio inútil pra mim É, eu vou fazer isso e depois eu faço o anel Exato Põe aqui ó A gente faz 4 blocos Aí a gente precisa... Ó, com esses 4 blocos eu vou fazer o Pedestral Eu nem sei pra que serve Nossa, mas é caro pra caralho Pode fazer o Pedestral Pode fazer a Transmutet Table Também Ou então pode fazer a DEM Fornance Vou fazer mais uns bagulho aqui Mais uns... um pouquinho de bug ali Dá bem que tem esse aqui ainda Uhum Vou pegar o Iron, né Tá, aqui tem dois Dá bastante pra fazer o resto Põe isso aqui Ah, já sei O bagulho é pra... Ir muito mais rápido, pessoal Ó, a gente põe aqui do lado Eu sabia disso Mas é que eu fiquei meio... Tosco, pensando que vocês já iriam entender Aí a gente já... Põe direto isso aqui, ó E já vai fazendo Não, peraí, mais só isso Não, peraí Cê que não dá Ó, já deu um pack, velho Deixa eu... Ih, já põe isso aqui Bem fácil pra pegar, né É... esse senhor de Amago Ih, a porta tá aberta, velho Tá louco Eu tô explodindo a minha casa Nesses dias, velho Tomou uma puta raiva E nunca vai acabar porque tem tudo isso ainda, cara Pra fazer Tá, eu vou guardar isso aqui agora E vou pôr pra fazer diamante Quantos diamantes eu vou precisar? 32, né? Ok Deixa eu pôr isso aqui aqui 32 diamantes, será que isso aqui já dá? Acho que eu vou precisar de mais Vou precisar Nossa, muito mais Puta, não vou precisar nada, velho Eu fiz tudo já Tá, agora eu vou fazer um pouco disso aqui Desse bug Acho que já vai dar, já Acho que já vai dar, já Vamos ver É, não vai dar, não Olha lá Não deu Deu 20 Nossa, sobrou 3, né? Vou aqui Beleza Continuar aqui o bug Beleza, essa vai ser a última vez que eu vou fazer isso aqui Acaba ali, eu já ponho isso aqui, ó Deu quase 3 packs Eu só não sei quantos que eu preciso, então Ah, já deu, já deu, já deu Vou acabar isso aqui, porque Olha, um pack certinho, meu Cagado Deixa eu ver isso aqui Tá, agora vamos fazer o resto, né? Que eu preciso Aí eu já me livro dessa fornalinha É, hum Inútil Fazer o bloco, né? Ah, de fato Ih, acho que não vai dar não, hein, tio Ah, não se deram aqui, ia dar Falta um diamante Dois, pra falar a verdade Três, né? Deixa eu pegar aqui, então Ah, beleza Tá, pronto Só não sei se isso aqui vai dar, né? Quatro Tá, uma Duas Três Quatro Tá, agora a gente faz mais blocos aqui E faz uma fornalha de pedra Deixa eu pegar a pedra aqui Será que não tem uma pedra? Eu acho que eu tenho Tenho, tenho Beleza, põe aqui Aí, ó DM Fornas A gente também pode aprimorar e fazer com esses blocos aqui Fazer a DM Fornas Pra fazer isso aqui, pessoal Olha o que eu preciso Três Dark Matters E mais seis bagulho desse Cara, é um bagulho mó caro Mas também quatro Já dá pra gente aprimorar E fazer a nossa RM Fornas Que sim, é o item mais Caro do jogo A RM Fornas Ela substitui a Induction of Furnace E a Rotace Macerator Não, a Rotace Macerator Entre aspas Porque ele não Usa minérios Sim, os minérios Ele Ele já duplica, normal Mas, ainda assim Vou continuar usando O outro, né? Pô, que beleza Vamos testar Ah, precisa de bagulho, né? Pode ser Tanto Alteres Flow Como... Outras coisas, né? Tá, o que que eu faço agora? Ah, sim Eu vou fazer, pessoal Um Energy Condencer Aqui, ó Um Energy Collector E eu já volto Pessoal, acabei fazendo dois Acabei fazendo dois Ó a velocidade, meu É muito rápida, meu Porém, é só um item, né? Que ela cozinha Ó, vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se tá lá pra cozinhar Porém, ela cozinha e não precisa de mais nada, né? Mais... Nenhum... Mais nenhum... Mais nenhuma energia Até que é demorado um pouquinho, né? Mas pode pôr muita coisa aqui É bom pra... Quando vai no Nether e tal, né? Olha a velocidade que tá Eu coloquei... Overclock, pessoal Por isso que tá nessa velocidade Então é isso, esse foi o bug Que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, pessoal E... Falou! Pessoal, dá uma olhada nisso Ó... Deitado... Não tem nada conectado a ele E esse aqui tá conectado no... B... D... D... pessoal também cortinho 12 então até amanhã 13